Lá no pé do morro tem uma menina Ninguém sabe quem, tão bonitinha Ela quer ser alguém Alguém que sabe sonhar Cheia de vida, adora dançar Canta como ninguém, sabe se alegrar É moça do bem, ela quer ser alguém Moça bela do interior, coração viaja Vai trilhando caminhos de amor a cantar Lá no pé do morro tem uma menina Ninguém sabe quem, tão bonitinha Ela quer ser alguém Alguém que sabe sonhar Cheia de vida, adora dançar Canta como ninguém, sabe se alegrar É moça do bem, ela quer ser alguém Moça bela do interior, coração viaja Vai trilhando caminhos de amor a cantar Canta como ninguém, sabe se alegrar É moça do bem, ela quer ser alguém Larauê, 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 larauê Legenda Adriana Zanotto